Olá pessoal, olha quem está aqui pessoal Nós estamos passeando de... Brasília Isso aí pessoal, essa é a minha brazoca Vamos nós, vamos nós né Caterine? Eu e a Caterine hoje veio me buscar E nós estamos dando uma volta de... Brasília Que se chama Brasília Como que é o nome dela? Não, o nome dela, o nome dela Como que eu chamo ela de... Brasoca Minha brazoca Agora eu vou começar a andar mais de brazoca pessoal É Fala alguma coisa minha neta Me ajuda É muito legal Passear de brazoca Olha alguma coisa para ajudar a vovózinha aí Deixa muito joinha para a vovó Pessoal, hoje estou passando aqui também para falar para vocês Que eu vou voltar a... Falar sobre a minha dieta low Cabe Isso aí, com o incentivo de todos E também estou fazendo esse vídeo aqui para convidar o meu amigo Jotavrogs Oficial Para ele entrar nessa luta Vem para a luta, Jota Vamos que vamos, Jota Eu estou convidando o Jotavrogs Quem não conhece, passa lá no canal dele Que ele também tem um canal super legal Ele gosta muito de falar sobre motos Ele entende muito pessoal de motos Quem gosta de motos é só passar lá no canal do Jotavrogs Dá uma passada lá no canal do Jotavrogs Dá uma passadinha lá E vamos lá, Jota Conto com você Para me apoiar Ele vai também Começar a fazer a dieta E eu não sei se esse vídeo vai ficar muito bom Só vou mostrar se ficar bom E o Jota vai entrar na dieta, pessoal Vamos ver, pessoal Me ajudem a ficar de olho no Jota Porque eu estou desafiando o Jota a perder 10kg, pessoal É, o Jota está bem cheio, pessoal Olha lá para vocês verem Olha, Jota Você vai topar ou não vai o desafio? Faz um vídeo, Jota Pesando, né? E fala aí se você topa Topa ou não topa? Ele vai topar, Cabelina? Sim! E é isso aí Vamos lá, hein, pessoal Eu vou me pesar de novo E vocês podem olhar lá os meus vídeos Que eu já tenho aí no meu canal Vocês vão ver quantos quilos eu já eliminei, né? Porque tem que eliminar Não perder Perder sem qual é o risco de achar Tem que eliminar, pessoal Vamos eliminar os quilos a mais E agora eu vou voltar a pesar para vocês verem A joia, se eu mantive, se eu eliminei Mas, né? É isso aí Beijos a todos meus inscritos E inscritos E até o próximo vídeo Tchau, tchau!